Deus tem surpresa pra você, nessa noite Deus te abençoe, querida Deus te abençoe, pastor Deus te abençoe, Joel Pastor Francisco Aleluia Deus abençoe, meu irmão Glória a Jesus Deus abençoe Deus abençoe, Paulo Pires Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, pastor Tiago O limite de Abraão Venha, venha, traga o seu melhor Deus abençoe, pastor Hanuf Oh Glória Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, querida Deus abençoe, querida Deus abençoe, Deus abençoe Mas diante do limite do homem Deus nos surpreende Mostrando que pra ele nunca haverá Limites Pro teu Deus não há limite, meu amado Diante do mar, Deus fez o povo passar Diante do altar, Deus deu o cordeiro pra sacrificar Diante da madra encerrada, Deus fez uma mulher estéreo De TRESO E depois de três dias, ele fez isso ressuscitar É no seu limite que você vai ver É no seu limite você vai viver O que os olhos não viram, coração não sentiu Deus vai fazer É no seu limite que você vai ver É no seu limite que você vai viver É no seu limite O Deus ilimitado vai te surpreender Deus conhece e sabe até onde você vai Ele sabe a sua dor Aleluia, mas Ele te ama E Ele diz pra você que tem surpresa pra tua vida, meu amado Aleluia, glória a Jesus Mas diante do limite do homem Eu sou surpreendente Mostrando que pra Ele nunca haverá limite E o que Ele fez e ainda faz Diante do mar, Deus fez o povo passar Diante do altar, Deus deu cordeiro pra sacrificar Diante da madre cerrada, Deus fez uma mulher estéreo gerar Ele fez, aleluia E depois de três dias Ele fez Cristo ressuscitar É no seu limite que você vai ver É no seu limite que você vai viver O que os olhos não viram, o coração não sentiu Deus vai fazer É no seu limite que você vai viver É no seu limite que você vai viver É no seu limite que o Deus ilimitado vai te surpreender É no seu limite que você vai viver 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 É no seu limite que o Deus ilimitado vai te surpreender É no seu limite que o Deus ilimitado vai te surpreender